Olha só, pessoal, pra quem tá chegando agora, Gustavo Lima tá gravando um DVD lá na mansão dele. Tem um monte de artistas, tem convidados especiais. Deixa eu ver, sobe o som dessa aí. E aí, rapaz, tá bonito lá, hein? E a Jaqueline Mendoza, que foi destacada pra ir pra lá, pra aquele barracão do Gustavo Lima, que fica ali na saída pra Bela Vista, vai contar o que ela viu por lá. Fala comigo, Jaque. Branquinho, eu vi muito pouca coisa, viu? A gente ficou no meio da rua, a gente não pôde entrar, mas, assim, cerca de 100 carros entraram, né? Com famosos, influenciadores, aquelas meninas bonitas das agências, né? Que vão pra embelezar o DVD, né? A informação que a gente tem é que lá, a área lá, o Branquinho, cabe 250 carros no estacionamento do Gustavo. Como hoje tem um evento, coube menos carros. Mas, cerca de 500 pessoas estão acompanhando o show nesse momento, porque ele queria um show mais intimista. Ele fez um super DVD lá em Cariri, no Ceará, fez outro em Boston. Dessa vez, ele queria aquela pegada de live, né? Que aconteceu na pandemia, ele gostou bastante. E ele disse que hoje ele ia pagar comida e bebida pra todo mundo, mas não tantas pessoas assistindo, porque o Gustavo é um pouco seguro, quem conhece sabe. Então, ele tá recebendo lá cerca de 500 pessoas, dentro de funcionários, colegas, é amigo. E como que o homem tem funcionário, hein? Muitos, assim, mais de 100 funcionários cuidando de tudo lá. É um showzaço, é uma gravação, é uma super gravação, né? Vários cantores estarão por lá. Até o momento ainda, Simone Mendes não subiu, que é uma das mais esperadas também. Zenete Cristiano, que iria cantar em Goiânia, vai cantar hoje, né? Lá no Gustavo. Então, enfim... Ah, detalhe! O Safadão chegou de helicóptero, cantou, entrou no helicóptero e foi embora. É show demais o que aconteceu, hein? Muito rápido a participação dele, né? O tempo mesmo de cantar e já voltar. Hã? É show demais, né? O Safadão faz showzão direto. Veio aqui, fez essa presa aí pro Gustavo e invasou. É show demais. É, até porque é época de... E invasou, né? E os fãs estão muito felizes. Ainda é época de festa junina, né, Jacque? Principalmente na região nordeste do Brasil, ainda é época de festa junina. Então, o Safadão tem show de segunda a segunda nessa época, né? Ele deu uma diminuída mais por causa da família, né? Mas nessa época, é época... Tanto que já estenderam pra julho, né? É festa julina pra poder ganhar mais um dinheirinho, fazer mais show, ficar mais perto do povo. Mas o show de hoje é um showzaço. O pessoal se jogou na piscina, muitos influenciadores, né? O Eric Ricciardi falou com a gente. David Brasil também estava por lá. E ele tá mostrando tudo nas redes sociais aí, viu? Então, ó, detalhe. Daqui a pouco tem uma reportagem que o Rodrigo Silva e eu fizemos pra vocês lá na porta da casa do Gustavo. Gente, cada loucura, cada fã. Eu falei com um que ele falou, não, eu não sou fã, eu sou doente no Gustavo Lima. Toda tatuagem que o Gustavo Lima faz, ele faz também. Ele tem a casa do Gustavo tatuada na cara. Não, mentira. Sério, gente, loucura. Meu Deus. Daqui a pouco vocês vão ver aí na tela da Record. É um fã. Aqui de Goiânia tem até todas. Aquela cruz nas costas do que o Gustavo tem. Ele tem todas e tem uma a mais, né? Que é a casa dele na cara. Assim, ó. Gente, é uma loucura. Tem uma outra fã que fez uma música pro Gustavo. Loucura, viu, Branquinho? Loucura, loucura. E ninguém te confundiu com a Simone Mendes lá, não? Ah, não. O povo já conhece a gente, né? No começo, no começo era mais assim, né? Eu fui na gravação do DVD de Simone Simari há alguns anos aqui em Goiânia. Aquele DVD que elas gravaram aqui, aquele que elas gravaram, aqueles 126 cabides. Eu tava lá, a Simone passou e falou assim, vixe, que dia, achei isso. Ela falou, sério, você parece comigo. Eu falei assim, ó, o povo fala, né? E, enfim, ela é linda, ela é maravilhosa. A Simone é incrível e eu me sinto honrada, apesar de não achar que eu pareço com ela. Só que você é maior, ela é uma cotoquinha, ela é baixinha, assim, ó. A Simone e a Simari, elas são bem baixinhas. E aí, Jaque, parece que vai ter fofoca pra caramba lá nesse negócio. Porque o que tem de fofoqueiro lá nessa festa não é brincadeira, né? Nesse DVD, pessoal, que o Gustavo Lima tá gravando lá na casa dele. Não, não é brincadeira, não. Léo Dias já chegou, foi um dos primeiros a chegar. David Brasil está lá também. Eric Ricarte e tantos outros, né? Ah, o Eric Ricarte tá lá também? Muito pastelzinho, muito sanduíche. Muita coisa. Tá, tá lá. Tem a sonora dele? Vamos ver o que ele falou com a gente? Solta aí. Tô muito feliz com a minha casa. Já fiz a hora do faro, já fiz hoje em dia. Vou pra final do programa e vai rolar a festa lá, viu? Eu confesso que eu te conheci agora, eu fiquei apaixonada em você. Ai, obrigado de coração. E esse DVD hoje, promete? Promete. Manda beijo pra Goiás, hein? Gente, quero mandar um beijo pra todo mundo de Goiás. Record TV Goiás, sou fã de vocês. Ele é uma graça. Eu amei ele. Eu gosto dele porque ele é barraqueiro, mas ele é legal, ele é gentil. Eu fiquei fã, sou suspeita em dizer. Mas ele falou que amanhã vai estar na hora da Venenosa aí com vocês. E falou o seguinte, e falou mais, falou assim que tem surpresa vindo na casa, que ele tá apaixonado na Record e a gente tá apaixonado nele, né? Ele tá lá curtindo também esse DVDzaço aí, que é a gravação do DVD do Gustavo Lima. E ele escolheu a casa dele, que é aquela casa simples, uma casa humilde, avaliada em mais de 50 milhões de reais. Já foi até comparada com lojas. Virou meme na internet, né, Brunquinho? É, parece aquela loja de departamento que tem uma dela, tem em todo o Brasil, e tem uma dela ali em Anápolis, que você vê lá do viaduto do cruzamento das BRs com a GO lá em Anápolis.